Filhão, já pensou o que é de Natal? Um zibo. Hum, não sei, nunca ouvi falar. Porra, rapaz, o zibo é muito louco. Você baixa jogo pela internet. Eles têm um controle que é um bumerangue. Quero um zibo. Esse vídeo é uma convocatória pra você, gamer, que acredita no potencial do mercado brasileiro, acredita no seu país, está revoltado. Eu me erro. Um, eu tenho 13 anos. Eu cresci praticamente com o PT no governo. Eles querem, eles abandonam a ditadura. Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Isso eu não quero por meu Brasil. Eu quero um Brasil bom pra ter onde a pessoa pode trabalhar. Uma pessoa que ela vai ficar sem medo e morrer. E o Bolsonaro vai fazer isso. Eu abri uma petição online. Estou pedindo a volta do zibo, o primeiro console brasileiro. A página aqui da Wikipedia do zibo, que foi um console incrível pra época. porque ele estava muito à frente do seu tempo. Olha só, o zibo foi lançado em 2009. E ele tinha um diferencial que os jogos não tinham mídia física. Era tudo por download. Ele usava o zibonet 3G. Seu hoje em 2021, com essa internet lixo que você tem na sua casa. Que você paga, tipo, 200 reais pra ter 10 mega. E a operadora só abrigada, tipo, dá 500k. Imagina em 2009 você tentando baixar um jogo... Peraí, 2009? O que eles tinham de jogo aqui? Quake? Mano, Quake? Caraca. Tipo, 10 anos atrás, antes do lançamento desse videogame, tinha saído, tipo, Quake 3. Ah, mas tinha muitos acessórios. Isso é importante. Ele vinha com teclado, com cartão de memória e com controle sem fio em forma de bumerangue. Um videogame pra você caçar canguru. Filhão, já pensou o que é de Natal? Um zibo. Hum, não sei. Nunca ouvi falar. Porra, rapaz, o zibo é muito louco. Você baixa jogo pela internet. Eles têm um controle que é um bumerangue. Quero um zibo. Eu consegui encontrar um vídeo que tem o lançamento do zibo aqui no Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia! É! 1, 2, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Pena dos funcionários, imagina Você tem um gerente que é tipo Tipo assim, você vê o iceberg Você vê que o navio vai bater no iceberg Todo mundo vai morrer E aí você fala pro gerente, não vai dar A gente não vai conseguir E o gerente fala, não, a gente vai bater a meta A gente vai vender um monte de zibo hoje Não vai dar, não vai dar Ciclista assustado acelera rapidamente Tendo a certeza de que viu um fantasma A menina do meu lado hoje Olha que linda Andréia Boreal E era só o céu que tava rosa Andréia Boreal No Brasil, 6 horas da tarde Vikings Eu aqui querendo saber de games Procurando sobre Donkey Kong E me deparo com essas notícias aqui Eita O Bolsonaro tá preparando um telejornal Só de boas notícias em TV pública Então o dinheiro de imposto Dinheiro estatal aí Tá indo pra fazer um telejornal de boa notícia O mais legal é que eu achei a primeira reportagem Que parece que vai passar durante um mês 24 horas Pro pessoal que quer ver boa notícia Vai ter esse jornal aqui Voltou a entrar no mapa da fome? População indígena tá sendo massacrada? Não 4 Brasileiro bebendo no carnaval Barra brasileiro escolhendo Bom de ver Eu ia comentar mais algumas notícias Desse incrível universo de games Mas tá ficando de noite já E eu não investi no meu estúdio youtuber aqui de casa Não comprei aquela luz rosa Nem azul Então já vou encerrar por aqui Um vídeo curtinho Porque eu só queria falar na verdade Dessa minha petição Pra gente mudar essa realidade Vamos mudar a sociedade Vamos com a volta do Zibo Se a gente acreditar Se a gente brigar Se a gente lutar Se a gente pedir online Se a gente clicar bastante no botão A gente vai fazer o Zibo voltar Eu acredito nisso Eu acredito nessa mudança do Brasil E é bom de ver Filhão, já pensou o que é de Natal? Um Zibo Hum, não sei Nunca ouvi falar Porra, rapaz O Zibo é muito louco Você baixa jogo pela internet Eles tem um controle Que é um boomerang Quero um Zibo